Salve, salve galerinha do YouTube! Pedro Alves de volta, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Pedro Alves Produções E é isso aí turminha, no vídeo de hoje nós vamos trazer aí pra vocês imagens aéreas turminha Só que não são imagens de drone turminha porque a gente é pobre né, Seu? A gente é pobre turminha, não tem dinheiro pra comprar um drone mas mesmo assim, vocês que conhecem a gente sabem que a gente tenta fazer o melhor aí pra vocês a gente colocou um celular na ponta de uma vara turminha Tudo isso pra trazer imagens mais bacanas aí pra vocês imagens aéreas aí é o nosso drone aqui turminha é o drone de quem é pobre é o Marro Maxwell, colocamos aí uma ponta na vara, quer dizer um celular na vara da ponta não, uma câmera um celular na ponta de uma vara turminha e a gente vai mostrar aí pra vocês aí imagens aéreas turminha captadas aí pelo nosso drone aí o nosso drone improvisado turminha ficou super bacana turminha, as imagens agora falando sério turminha, ficou bacana mesmo as imagens a gente pensava que não ia ficar tão legal assim né deu de mostrar muitas coisas aí bacanas e muitas coisas bonitas que não se podem serem mostradas quando são filmadas assim do solo realmente turminha e ficaram super legais, esperem que vocês gostem é isso aí turminha, agora nós vamos ver a imagem de drone aqui né Suel um drone que a gente comprou aqui ó pra gente fazer umas imagens bacanas aí pra vocês os invejosos turminha vão dizer que é um celular de pendurado na ponta de uma frecheira mas não é não, é um drone né Suel a gente comprou no Mercado Livre turma foi 10 mil reais o bichão aí é, porque eu guardei o controle no bolso é, o controle tá aqui ó, no bolso do Maxwell já levantar o bichão aqui vocês vão ver a imagem dele aí bombando aí turma é isso aí turma nós vamos levantar o nosso drone aqui no meio da Amazônia os invejosos vão dizer que é um um celular na ponta de uma frecheira mas não é não, é o nosso drone lá vai ele aí ó levantando o voo aí ó lá vai turminha aí ó vocês vão ficar lá nas alturas aí ó o nosso drone, o seu ó lindo, lindo, lindo o seu, o drone que a gente comprou ó 10 mil reais, não foi seu? foi mesmo? 10 mil conto mesmo? os invejososos não vai precisar olha aí, olha aí ó olha aí turma é verdade, no meio da Amazônia aí ó é um drone olha aí ó, olha aí turma é um droninho olha pra ali ó lá o rio lá ó olha lá, olha lá olha lá essas imagens essas imagens só aqui no canal Pedro Alves Produções pra vocês verem aí ó olha aí ó, olha aí ó olha aí turma olha aí ó olha aí ó tô aqui no canal Pedro Alves Produções pra vocês verem essas imagens aí ó é verdade, eu tô aqui lutando drone aqui são lindas, lindas, lindas aí ó o nosso drone aí ó o senhor disse que tá difícil de controlar o drone aí turma por causa do vento ele que tá controlando o drone aí ó só nós mesmos aí ó pra disponibilizar pra vocês essas lindas imagens aí ó essas belas imagens aí de drone ó legal, 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 legal ó gol de bola vamos descer o drone só, vamos descer o drone aqui ó eu já tô descendo aqui desce aí só o drone, desce aí tô descendo, desce desce aí o bicho, bichão desce aí o bichão desce, desce, desce desci já desce aí legal, senhor e mais uma vez turminha a imagem do drone aí novamente né senhor é vamos já levantar, tu tá com controle aí do bicho? tô mesmo tá aí no bolso aí? mesmo mas menino vamos já subir o bicho aqui suspender ele aí pra gente mostrar aí umas imagens bacanas pro pessoal que curte o nosso canal aí mesmo lá e vai turma vamos levantar o drone de novo né senhor é olha aí ó deu o suel aí ó suel, o maxuel vamos levantar aqui o drone turmó tá levantando tá levantando aqui nós vamos agora mostrar para vocês de onde a gente veio turmó a gente veio dali ó não sei se vocês estão vendo aí o nosso porto ali ó a gente veio dali turmó é aí ó olha aí as imagens olha aí as imagens turma aí ó de onde a gente veio olha ali o rio ali ó o rio aí ó imagens do rio turma e ali ó é pra onde a gente ainda vai pra aquele lado ali ó aí tem esse pedaço aqui de escampado é onde as pessoas já fizeram aí a farinha turma ó já tiraram aí as manívas né roças pra fazerem a farinhada é aí eu fui e aqui ó é um o plantio de aliás eles nascem por conta própria é louro aí ó isso que vocês estão vendo aí é louro ó e mais ali na frente as embaúas turminha ó um giro de 360 graus aí com o nosso drone aí mostrando as belezas aqui da Amazônia que você só encontra aqui no canal Pedro Alves Produções e no canal Maxwell de Reversões aí ó show de bola turma vocês não vão encontrar essas imagens em nenhum outro lugar a não ser que pirateie nós né céu é porque nós somos sérios aqui da Amazônia é vamos descer o drone céu cadê o drone? tu tá com o controle dele aí? tô mesmo tu tá com o controle do drone aí? desce o bicho? tô então desce desce o bicho aí lá vem lá vem tô descendo lá vem lá vem tadinho quando eu fui deixar o neném tadinho quando eu fui deixar o neném desce o bicho desce o bicho tô descendo desci desce o drone aí ó cadê? desci aí ó pega ele aí pega ele aí e é isso aí turminha esse foi mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções trazendo imagens aéreas aí a gente é pobre aí nós não temos drone turminha mas a gente tentou aí fazer imagens aéreas aí pra mostrar pra vocês as maravilhas aqui da Amazônia turminha muito obrigado turma por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções tchau pra vocês e até a próxima uuuuh